Você e o João Paulo fariam hoje 18 ou 20 anos, 25 anos, é isso? Estaríamos completando 40 anos de história, né? Porque eu completo agora 40 anos de carreira. Não, não, você, mas a dupla chegaria... É, porque nós começamos, se ele estivesse aqui, né? Ah, tá, lógico. Começamos juntos e estaríamos completando aí 40 anos de história, aliás. Uma tragédia, precocemente, ele nos deixou, foi em o que, 87? 97. 97. 97, exatamente. Foi uma dupla que deixou uma marca de sucessos extraordinários. Quer ver? Lembram para essa galera de todas as idades aí, ó? Poxa, de repente, 94 ali, só dá você na minha vida. Olha lá. Ei, galera. É uma canção especial, hein? Super Daniel, lembrando aqui. O que vocês lembram? Ó, será que alguém lembra aí? João Paulo e Daniel sendo lembrados aqui. Passando energia assim, ó. Olha lá. Alô, Matheus, pode ser bom? Explosão! Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Pois cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Mas o que fazer se só dá você Nas nossas vidas Só braga Super Daniel, 40 anos de história Comemorando com o mario do Daniel Esses 40 anos Show com roupa nova Mas eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trava o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho desesquecido tanto Nos lugares onde andei Já comi em outros braços Tem outras bocas a correr Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia Está com você Faça amor De verdade Imperdível galera Dias 25, 26 e 27 Agora de março Show com roupa nova Daniel Espaço das Américas A galera vai adorar Amar com este time 1998 Um Um